Fala aí galera, primeiro arremesso não deu 10 segundos, já vem um bagrezinho aí, mostra aqui ó Primeiro do dia Segundinho, é outro Segundo do dia Olha a garça aí, menor ainda esse, tem bastante desse aqui né O bagre Caramba, a gente pegou, vamos lá Ó Sai um peixinho aqui, bagre amarelo Aí galera ó, bagrezinho amarelo Soltar aqui já O bagre amarelo É muito pequeno Aí ó, galera Bagre cinza dessa vez Vamos devolver Pronto aí ó Vamos pro próximo Ah curvininha aí ó Chega de bagre Nossa pegou no olho dela, quer ver ó Aí galera Curvininha Aí pai Da hora curvininha Da hora curvininha Aí ó, muito louco hein Show de bola Devolver aqui Foi sim Foi simbora Vamos pro próximo Mais uma curvininha Só que é pequenininha né Aí ó Aí ó Vamos lá Aí galera Curvininha Certo Devolver ela Pra ela crescer aí Ficar gigantona Pra gente pegar Vai curvininha Vai curvininha Vamos lá Foi simbora Fala aí pai A pescaria hoje Como é que foi? Foi ruim demais Não deu nada Nada, nada De peixe Titi gorou a gente Deu azar? Titi deu azar Gorou? Galera É o seguinte A pescaria de hoje Foi fraca A gente tá sujeito a isso Nas pescas selvagens né Tem dia que é bom Tem dia que é ruim Mas A gente tem que aproveitar O momento A natureza que a gente tem Entendeu? Isso daí é importante Não é sempre que a gente vai Pegar peixe grande Não é sempre que vai dar Bastante peixe Isso é normal É normal Todo mundo que pesca Sabe disso Próximo vídeo aí Pode ter certeza Que vai vir peixe grande Se bobear até tubarão né pai Tubarão e baleia Baleia também? A pesca foi no canal De Bertioga A gente foi na Náutica Chinem A gente costuma alugar lá Os barcos tá O preço é mais ou menos 90 100 reais Tem outros barcos lá também Lá com outros preços Vou deixar aí na tela O contato O telefone deles Pra quem quiser conhecer aí O pessoal é muito gente boa E sempre que a gente vem pra Bertioga A gente pesca nesse lugar E quero aproveitar também Já pra deixar um abraço aí Pro André Nagai Direto tá aí pescando também Abração André Mas um abraço aí Pro Titi Que não pôde vir né Quer deixar um abraço pra alguém? Deixa um abraço pra todos Que Tá sempre com a gente Então é isso aí Um abraço pro Richard aí Que é inscrito no canal Abração Richard Logo mais tô aí No litoral aí Pescando com você Se bobe acha Que tá até na plataforma aí De Mongaguá Ou algum rio em Itaiaém Tamo junto aí Forte abraço E é isso aí Já se inscreve no canal Compartilha o vídeo Já dá aquele like aí Que fortalece bastante E até a próxima pesca Valeu!